Bom, e mudando de assunto, neste dia 21 de março é lembrado o dia mundial da síndrome de Down. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade e promover a inclusão de pessoas com essa condição genética. Nossa equipe mostra um pouco sobre um instituto que oferece ensino às pessoas com essa síndrome. A síndrome de Down é causada pela trissomia do cromossomo 21. Um cromossomo a mais que também provoca uma dose extra de amor. Todo mundo possui 23 pares de cromossomos e, nesse caso, a gente tem a trissomia do cromossomo, especificamente o 21. É a síndrome genética mais comum que nós temos no mundo e, principalmente, é mais ligada à questão de déficit cognitivo também. A gente sempre fala também que é o cromossomo do amor. São crianças que são extremamente generosas, carinhosas. São crianças que estão sempre dispostas a abraçar, a fazer o bem. Tem uma habilidade social muito boa também. E o amor dessas crianças e adultos é claro neste instituto que promove a inclusão das pessoas com síndrome de Down. Em São Paulo, aos 18 anos, Fernandinha ama as aulas de fotos e artes. Eu pedi aqui. Eu faço a música, a academia e jogar fio. Eu gosto. Eu gosto mais de pintar, dançar, tirar foto, trocar de bolão. O carinho é tão grande que eu também pude sentir. Programas de saúde, pesquisa... Oi, linda! E nesse ambiente, todo dia é assim. O instituto foi fundado há mais de 60 anos por dona Jo Clemente, que desejava a inclusão de seu filho diagnosticado com síndrome de Down. O projeto cresceu e hoje oferece programas de saúde, pesquisa e inclusões educacionais e profissionais. A assistência é oferecida para quem tem síndrome de Down, autismo e doenças raras. Hoje nós atendemos as pessoas com síndrome de Down desde o nascimento até o processo de envelhecimento, passando por todas as fases da vida. O que nós fazemos é apoiar as pessoas com síndrome de Down de acordo com o desejo que elas têm de construir o próprio projeto de vida. Quando se tem a confirmação do diagnóstico, a gente começa um processo de estimulação e vai passando por diversos setores, como por exemplo a educação, dando um apoio por meio da educação inclusiva no contraturno das escolas. Temos também a inclusão no trabalho. Para Daniel, a inclusão faz toda a diferença. Ele diz que aqui se sente feliz e está vivendo um verdadeiro sonho. Aqui é meu sonho, aqui é minha casa.